Olá, nesse momento, faltando 10 minutos para as 7 horas da noite, estamos aqui no centro da cidade, onde as equipes estão se preparando para fazer a desinfectação de alguns pontos da cidade, principalmente do centro. O prefeito Perezinho está ali, fazendo ali a divisão do produto, que vai ser colocado nas ruas, através dos tratores da prefeitura. Os homens também, com as bombas, estão fazendo o trabalho, mas diretamente nos pontos, quando não é possível entrar em casa. Estamos aqui, já temos um mês partindo ali para a praça da Igreja Matriz, no momento em que a gente acompanha aqui o abastecimento dos tanques, dos tratores da prefeitura, todos fazendo o trabalho de desinfectação por toda a cidade. O trabalho, segundo o prefeito Perezinho, vai se estender por muitos dias para contribuir e ajudar no combate ao Covid-19, aqui na cidade de São Pedro da Água Branca. Precisamos também da sua contribuição. Fique em casa e nos ajude a vencer o final. William Costa, repórter em ação. Tchau, tchau.